Realmente você está grávida e a gestação se implantou dentro do útero. E aí minhas serinhas, hoje eu trago pra vocês um mini vlog do primeiro diário da gravidez. É o companheiro, é o meu maridão que está levando eu pra Santo Antônio fazer a primeira ultrassom do bebê. Na primeira ultrassom a gente descobre se realmente eu estou grávida ou quantas semanas o bebê tá, se tá tudo certo. Já vou aproveitar e tirar várias dúvidas com o doutor. Se posso continuar fazendo academia, usar minha progressiva na gestação e tomar meus suplementos. Minha prioridade é a saúde do bebê e minha gestação, então vou perguntar tudo pro médico e vocês vão ver junto comigo. Depois de uma hora de viagem, finalmente chegamos em Santo Antônio e fomos direto pra clínica. O lugar é muito gostoso, tem a recepção incrível, inclusive tem até chazinho, gente, nesse frio. Nossa, que delícia que tava, muito bom. Por incrível que pareça, em todos os detalhes, essa está sendo uma experiência diferente da minha primeira gravidez. Porque pra quem não sabe, eu já sou mãe de um menininho de 5 anos, que é o Heitor. E na gestação do Heitor, eu fui ver a minha primeira ultrassom com 4 meses. E essa eu tô indo na primeira semana, então tá sendo bem diferente a experiência. Um data provado do parque, 40 semanas, no dia 2 de fevereiro. Bom, depois de conversar bastante com o médico, eu fui fazer a pré-consulta com a enfermeira, que é pesar, se medir, colocar roupinha pra gente fazer a primeira ultrassom. E como o bebê é muito pequenininho, nas primeiras semanas a ultrassom é transvaginal, não tem como ser pela barriga. Quero contar toda a minha experiência pras mulheres que querem se tornar mamães, ou pras mamães de primeira viagem, saber tudo como que é desde o início da gestação. A estrutura maior é ter o útero, né? Essa piscininha aqui é a casa do bebê dentro do útero. Então, realmente você está grávida, a gestação se implantou dentro do útero. Essa bolinha é a vesícula vitelínica, ela aparece um pouco antes do bebê no ultrassom, vocês vão ter que acreditar em mim. Esse branquinho aqui é o bebê. Medindo meio centímetro, até um pouquinho a mais, deu seis semanas em um dia. E aqui, ó, tem uma estrutura voando, o coração já batendo. Nossa! Para vocês ouvirem. O coraçãozinho forma quantas semanas? Um, praticamente com cinco. 114 batidas por minuto. Vamos ver se não tem mais um, né? É, eu sou gêmea, minha mãe é gêmea também. É? Fora, fora, cima. Uma, abaixo. Não, um bebê só mesmo, tá? Tá. Então, nesse exame de hoje, eu não tenho assim muitos detalhes a mais para te mostrar, mas o importante foi visto. Tá. Eu bebi dentro do útero, com o coração batendo. Eu vou imprimir as fotos, passar os medicamentos e os exames. Essa é a cara da felicidade descobrindo que realmente está grávida e também muito feliz que o médico liberou eu usar a minha progressiva durante a gestação, a academia e tomar meus suplementos junto com a vitamina que ele passou para o bebê. Agora estão ansiosos para os próximos diários da gravidez? Então já me segue para não perder mais nenhum vlog. E aí